Jorgina Rodrigues fala de Cristiano como sei a admirá-lo ainda mais. Jorgina Rodrigues está a passar por uma boa fase profissional, com o seu nome a percorrer todos os meios de comunicação internacionais. Mais ainda nos últimos dias face às revelações feitas no trailer da sua série da Netflix. E a um dia de estrear a segunda temporada de É Só Y, Jorgina, a companheira de Cristiano Ronaldo volta a ser notícia pela sua badalada entrevista ao programa espanhol El Ormigueiro. Para além de ser questionada pelo apresentador Pablo Motos sobre as características pessoais de jogador de futebol português, Jorgina Rodrigues falou ainda sobre como é ser a companheira de Cristiano Ronaldo. É maravilhoso. É um pai incrível, um filho incrível. É irmão, amigo, companheiro, chefe, funcionário. É maravilhoso em todos os sentidos, começou por dizer muitas vezes estou em casa e... Quando estamos todos juntos, penso que sobretudo a que sou por ter sido escolhida por ele para criar esta bonita família. Não podia estar mais feliz, concluiu. Sobre a altura em que se conheceram, a influencer acabou por confessar ter sido amor à primeira vista. Vamos lá ver, é um homem lindíssimo. Quando o vi a primeira vez, ele era tão bonito que até tinha vergonha de olhar para ele, confidenciou a estrela da Netflix. A companheira do crack revelou ainda que no primeiro contacto que tiveram, na loja de luxo onde Jorgina Rodrigues trabalhava. Cristiano Ronaldo foi muito educado. A modelo e influencer sentiu-se ainda mais motivada para novas revelações e acabou por contar como eram as abordagens por parte dos fãs. Quando ainda era logista, ele, Cristiano Ronaldo, jogava no Bernadéu e cada vez que havia um jogo. A loja parecia o museu da Jorgina, revelou, explicando que a zona exterior da loja se enchia de fãs. Que lhe atiravam t-certes do Real Madrid para que o crack exaltografasse. Ainda em conversa com Pablo Motos, Jorgina recordou o pior momento que viveu em 2022. Ao lado de Cristiano Ronaldo, com a morte do filho Anugel, admiro o Cristiano Ronaldo e, sobretudo este ano, comecei a admirá-lo ainda mais. Depois do Anugel, seguiu-se o seu compromisso com o Manchester e ainda a seleção de Portugal. Em casa percebia como ele estava e continuava, e eu disse, a mim mesma, tenho de seguir em frente pelos meus filhos e isso também o devo ao Cristiano. A coragem dele lhe deu muita força. Jorgina revelou ainda mais e para além de voltar a afirmar que o apoio do Cristiano foi essencial naquele momento difícil. Em que também Cristiano estava a sofrer muito. Por essa razão, o crack português fez uma pausa. O Cris teve de parar, precisava do seu tempo, precisava de estar connosco, precisava de organizar aquilo porque tinha passado e de assimilar o choque tão grande que vivemos. E quando a bela teve de ficar internada no hospital por uma semana, foi aí que o Cris desmoronou, revelou. A companheira de Cristiano Ronaldo foi ainda mais longe na demonstração de carinho e orgulho para com o crack, este ano deu-me como presente o tempo dele. Porque o meu aniversário coincide sempre com os jogos e passo poucas vezes o meu aniversário com ele. Assim como os nossos filhos, passamos poucos aniversários juntos por causa da carreira dele. Este ano deu-me o seu tempo, senti-me super feliz. Vejam dos momentos da entrevista.